Pronto do funk, deixa o baile rasgar, que o Henrique de Ferraz costuma em Brota com o Henrique de Ferraz, que tu ganha uma moral Vai com a boca no beck, com a bunda no pau Vai com a boca no beck, com a bunda no pau Vai com a boca no beck, com a bunda no pau É o DJ Henrique de Ferraz, é Vai com a boca no beck, com a bunda no pau Brota com o Henrique de Ferraz, que tu ganha uma moral Chega de vaga no beck, Henrique te dá uma moral Vai com a boca no beck, com a bunda no pau Vai com a boca no beck, com a bunda no pau Vai com a boca no beck, com a bunda no pau Deixa o baile rasgar, que o Henrique de Ferraz costura em Brota com o Henrique de Ferraz, que tu ganha uma moral Brota com o Henrique de Ferraz, que tu ganha uma moral Vai com a boca no beck, com a bunda no pau Vai com a boca no beck, com a bunda no pau Vai com a boca no beck, com a bunda no pau Vai com a boca no beck, com a bunda no pau Vai com a boca no beck, com a bunda no pau Eeeee, é Dj Henrique de Ferraz, povra, monta do funk Se a půrra da cia tá pronto Youtube é pontocomba ponta do funk especial